o salve galera beleza quem fala aqui é o Flávio NG nesse vídeo aqui vamos estar conferindo o primeiro trailer de gameplay do Tekken 8 que acabou de ser apresentado no State of Play do Playstation então já vamos dar play aqui vamos conferir com detalhes como que foi este trailer vamos lá foi capturado no Playstation 5 e o jogo está em desenvolvimento né foi um trailer é que bem grandinho né para a fase inicial do jogo como eles dizem né Olha que legal a construção do rosto dos personagens cara olha esse textura de pele né aqui a sobrancelha nossa tá muito bonitão as amadim Azul eijin saindo na treta aqui já era de se esperar né primeira treta aí de apresentação isso aí já é gameplay do jogo mano olha só como que tá bonito isso aí e olha as partículas para água voando tudo nossa mano e a cara segue em place colocar as ruas de ali as barras já é gameplay do jogo o tempo real e olha que na hora a não que pegou todo mundo surpresa acho que ninguém tava esperando esse trailer aparecer assim no State of Play nossa já mandou o combo ali cara olha lá começou com o chutão já pegou ele com as pernas para cima caraca já mandou até o combo já olha a água caindo no do corpo Nossa tá muito bonito e agora de o cenário também tá bonito né eu não sei se isso aí vai ser um cenário do jogo mas tá bonito ó fez a transformação no devil de homem nossa muito bonito tá o jogo e aí e aí essa jogadinha aí também ficou legal né a corrente formal número 8 ali do Tekken 8 muito da hora não deram data nada né foi só a primeira demonstração eles tinham mostrado o teaser só do do Kazuya né vamos conferir de novo mano muito da hora olha a máscara dos soldados né muito louco mano e olha aqui cara a textura de roupa né de pele um monte de partícula né na no cenário olha aqui bonito tá está aqui oito né mas um jogão aí que vai vir eu acho que provavelmente ele vai tá chegando agora em 2023 também né vamos ver aqui essa essa parte aqui do braço do 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 Kazuya olha aí o que vou me olhadinha socão e olha cara textura de pele e fibra né veia do do braço do as veia aqui do peça cicatriz né o cara muito louco né mano O cenário se quebrando Tem muito o que falar, né, mano É só admirar, o jogo tá bonito demais Mandou o combo aqui, vamos dar uma conferida nesse combo, né Saiu no preju o Jin Tome, dois socos Tutão, ficou com as pernas pro alto Tomou um chute e mais um soco Calma lá, calma lá, não ganhou nada ainda Ah, essa luta vai longe Cara, da hora Então é isso galera, esse foi o trailer que foi apresentado no State of Play O jogo está lindo demais, né Agora vamos esperar aí pra ver se eles trazem mais trailers mais pra frente, né No estágio mais avançado Trazendo cenário, as barras de vida, né Quem sabe aí outros personagens também Mas até agora no desenvolvimento o jogo tá bonito demais Tá maluco, cara Então é isso gente, vou me despedindo por aqui Não se esqueçam de deixar aquele likezão Pra dar uma força aqui pro canal E quem não for inscrito, se inscreve aí também Pra tá fazendo parte aí da nossa comunidade aqui no NG Brothers, tá bom Um abraço a todos E até o próximo vídeo galera Valeu e fui! Valeu e fui!